Bom dia, esperando o café fazer, é, tô fazendo café na, fervendo água pra poder fazer o café, porque a minha cafeteira estragou, beleza, chateada hoje. Tudo bem a gente ficar chateada, a bíblia diz que a gente tem que se alegrar, a gente tem que se alegrar a todas as situações, eu vou me alegrar, só deixa eu ter o meu momento de chateação. Normal gente, a gente tem que extravasar os nossos sentimentos, a gente não pode ficar tipo, ah, tá tudo bem, sendo que lá no fundo a gente tá triste, a gente tá chateada, a gente tá frustrada. Comecei a sangrar, novamente. Marquei outro médico, põe outro médico agora, porque eu não aguento mais. Aguento mais quando a gente acha que tá melhorando, quando a gente acha que tá melhorando. Já vai fazer dois meses daqui, duas semanas, não é muito tempo, tipo, tá aí já. Será que eu vou melhorar exatamente, tipo, ah, fez 60 dias, exatamente, ah, fez 60 dias, pronto, agora sim, agora eu tô bem, tô melhor, não tem mais nada. Sei lá, vou marcar outro médico e ver o que que o outro médico diz. Só que hoje eu tô... Calma gente, deixa eu ter aqui, tipo, eu vou ter talvez umas duas, três horas aqui de xilique, de choro, de raiva, tipo, entendeu? Aí daqui a pouco eu oro, converso com Deus, me acalmo e começo a me alegrar e me tranquilizo. Então, assim, é um processinho, só que... Nossa, gente, tá um alerta de onda de calor pro final de semana. Que vocês não têm ideia, tipo, tem cidades que vai chegar a mais, assim, perto da Argentina, que pode chegar a 50 graus. Aqui vai chegar a 40. Mas, assim, é muito calor. A Helena tá fazendo atividade do livro dela. A Helena tá compreendo todas as tarefas que ela se propôs a fazer hoje, né, Helena? Que era arrumar o guarda-roupa, tu arrumou o guarda-roupa? Sim. Arrumou? Depois eu vou lá, velho. E fazer uma atividade da escola, tipo, atividade, assim, né, escolar. E agora, mãe? Agora você vai pintar de vermelho o balão do nome com o menor número de letras. Qual é o balão do nome menor? Pintar de vermelho. Esse aí, tem certeza? Quantas letras tem? Um, dois, um, dois, três, seis. Seis. E esse daqui, quantas tem? Um, dois, três. Qual é o menor? O de três? Uhum. A comida é da Helena. Arroz cheio de ketchup. Tá gostoso isso aí, Helena? Esse aqui é o meu prato. Arroz, feijão, repolhinho, tomate. Sung Tz e se é especial. O de três? Aleluia! E o Senhor! O... O... E o E o E o Cê? O Estou fazendo uma bananinha com leitininho para a Helena. Fazia até porque ela não me pedia essa bananinha com leitininho. Olhem como está grande esses meus baraços aqui, dessa jiboia. Está vindo mais um aqui, um aqui e tem esse aqui, que está grandão aqui até aqui. Eu sempre corto ele aqui, mas ele sempre cresce rapidinho, cresceu rapidinho já até aqui. Já está na hora de começar a cortar de novo, porque aqui começa a prender, né, na porta da geladeira, na porta do forninho e pode acontecer de acabar perdendo essa parte aqui. O farelo caiu tudo aqui, filho. Pega o pratinho aqui, come em cima do pratinho. O Natal passou, mas os docinhos de Natal ainda continuam. O Gabriel ama esses docinhos. Eu peguei o pão e veio uma tostadinha, só uma esquentadinha assim na airfryer. Aí ele ficou meio tostadinho assim por cima, aí eu vou passar a manteiga, fica bem gostoso. A Rafaela vai lá trocar 10 reais de moeda. Acho que não é 10 reais, entendeu? Não é 10 reais, você tem que ver quanto que é, depois tu chega lá. Não, não, agora tu vai ficar com o meu de novo. Ai! Ah, não, tu vai perder um real no caminho aí de 5 centavos, substituir. Terminou, Helena? Tem que guardar. Tem que guardar, Dani. Chegou a conta da luz. Eu quase tive um treco do coração. Na hora que eu olhei assim, eu pensei que eu ia desmaiar. Tipo, até faltou ar, assim. Já aconteceu isso com vocês? Tipo, receber uma conta inesperada, assim. E, tipo, ter um tique, assim, um negócio que tu achar que tu vai desmaiar quando olha. Aconteceu isso comigo hoje. Gente do céu! O plush twist é que era a conta de outra casa. Hum? O plush twist é que era a conta de outra casa dele. E se fosse a conta da outra casa, eu ia ficar feliz, mas não era a nossa mesmo. Deu quanto? Gente, seiscentos reais de luz. Vocês têm ideia do que que é isso? É, tipo, é mais do que o dobro do que a gente gasta. A gente gasta cento e pouco, máximo, duzentos reais. Tinha vindo até trezentos reais por, tipo, mais seiscentos. Meu caro. Gente, não sei porque é por causa da árvore. Da árvore? De Natal? Não. Por causa do ar-condicionado. Ar-condicionado o dia inteiro. O dia inteiro, durante o dia, a noite. O dia inteiro, a que mais usava ali. Sim, eu passo mal no calor, eu não posso. Eu não posso. Acho que é mais barato eu ir morar numa cidade mais fria do que continuar aqui, nessa cidade quente. Cidade nem é tão quente assim. Imagina se eu morasse lá pro norte, né, pro nordeste. Sei lá, acho que eu tinha morrido já. Porque eu passo muito mal no calor. Gente. O pior é que tá vindo outra onda de calor aí. Final de semana. Semana que vem. Ô, mãe. Prepara os bolsos, né. Eu acho que o sul é bem calor. Lá no sul é bem calor, eu acho. Lá no sul tem cidade bem calor lá no Rio Grande do Sul, bem quente. Às vezes é até mais quente do que eu tô aqui. Mas tem São Joaquim, São Joaquim, Gramado, Urubici. Elas são cidades mais fresquinhas. Até mesmo no verão, é mais fresquinho. Chega até giá no verão lá. Eu acho que a gente podia ir morar pra lá. Falar com o pai. Vamos morar em São Joaquim. Tentar transferir o trabalho dele pra lá. Daí a gente ia, pelo menos, economizar um pouco de luz. Porque tá louco, né. Meu Deus, gente. Que treco no meu coração. Mas, gente. É isso. Eu vou terminar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até amanhã, gente. Beijo. Tchau. Tchau.